A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da giramile que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a giramile do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tim que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tim do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da tai que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a tai do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramile é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da mina que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a mina do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tuco que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do juba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o juba do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do juba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o indiozinho do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramile é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a giramile você dança muito mais Olha só Olha só, a mini vai te mostrar como é É só se balançar Sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a giramile você dança muito mais Olha só É só É só se balançar Sem pensar É só se balançar Sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Gira, 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 gira Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo pra frente e o outro pra trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a giramile você dança muito mais Olha só, a Milly vai te mostrar como é Só se balançar, sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, 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 Milly Inscreva-se em nosso canal Milly, Milly, beijos pra você! Motorista, motorista Olhe a pista, olhe a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olhe o poste, olhe o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olhe o troco, olhe o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Motorista, motorista Olhe a pista, olhe a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olhe o poste, olhe o poste Não é de borracha Não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olhe o troco, olhe o troco Está tudo errado Está tudo errado Atenção, atenção Vai bater, vai bater Gira-me no safari E no safari Tinha um tucano Ia-ia-o O tuco voava pra cá O tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado Ia-ia-o Gira-me no safari Ia-ia-o E no safari Tinha um leão Ia-ia-o O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado Ia-ia-o Ia-ia-o Gira-me no safari Ia-ia-o E no safari Tinha uma zedra Ia-ia-o Ia-ia-o O juba rugia pra cá O juba rugia pra cá O juba rugia pra todo lado Ia-ia-o Ia-ia-o Gira-me no safari Ia-ia-o E no safari Tinha um elefante Ia-ia-o Ia-ia-o O juba rugia pra cá O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado Ia-ia-o Gira-me no safari Ia-ia-o E no safari Tinha um hipopótamo Ia-ia-o Ia-ia-o A Thay nadava pra cá A Thay nadava pra lá A Thay nadava pra todo lado Ia-ia-o Gira-me no safari Ia-ia-o E no safari Tinha uma macaca Ia-ia-o A Nina pulava pra cá A Nina pulava pra lá A Nina pulava pra todo lado Ia-ia-o Gira-me no safari Ia-ia-o E no safari Tinha um caranguejo Ia-ia-o O Guga andava pra cá O Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado Ia-ia-o Mamãe e Papai Conheça as playlists da Gira-me-li Disponíveis no Spotify, Teaser, Apple Music e nas principais plataformas Playlists com músicas de roda, aniversários, escolinha, leiturinha e muito mais! Diversão garantida é com a Gira-me-li! Mili-mili beijos pra você! A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do Tim que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Tim do fundo do mar Eu tirava o Tim do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do Tim que não soube remar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do Tim que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Tim do fundo do mar Ciriri pra cá, ciriri pra lá Giramili é linda e quer casar Ciriri pra cá, ciriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar E aí 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 Obrigado.